A Casa do Escorpião acaba a Casa do Escorpião, eles vão para a casa mais emocionante, a casa que tem a casa de Sagitário, que tem um momento que de verdade eu fiquei emocionante quando eu era pequeno, é uma cena muito bonita, eu não gosto do filler da Casa do Sagitário, que eles tem que passar pelas Olimpíadas do Faustão na Casa do Sagitário, mas quando eles encontram o testamento do Ioros lá, que a armadura solta a flecha, a flecha aparece, aparece lá, jovens que aqui chegaram, é um dos momentos mais emocionantes. Os jovens que aqui chegaram, confiam a ter, aos seus cuidados, e todo mundo chora, é bonito cara, o cara nem sabia se a gente ia vir, mas ele falou, ó, vocês vão vir cara, tô confiando, então vocês fazem direito, é bonito cara. Eu morri, eu tô esperando que pelo menos vocês apareçam aqui. Caio, tá muito legal a narrativa, eu tenho um convite aqui pra todo mundo que tá nessa mesa, vamos voltar na semana que a gente faz a parte 2. Mas Pedro, falta 8 minutos, só falta 3 casas, dá pra terminar a casa, pelo menos 2 casas. Cavaleiros de ouro sim, eu tô falando da nossa sala. Ah, isso dá, isso dá, isso dá. Volta, né, então, volta. Então teremos, vocês estarão no programa 101. Vamos lá, gente! Gupa linda! Gupa linda! Gupa linda!